Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus 6 perfumes importados que quando eu uso eu recebo muitos elogios Eu sei que o meu principal intuito não é usar perfumes para ser elogiado, para realmente eu me sentir cheiroso e estar feliz com aquela fragrância Mas quando eu sou muito elogiado eu fico muito, muito, muito feliz, principalmente quando eu recebo vários elogios no mesmo dia por conta do mesmo perfume Eu fico enlouquecido de tão feliz que eu fico, tá? Deixa eu pegar aqui, porque eu esqueci de pegar isso, separar isso Mas enfim, são 7 na verdade, tá? Um aqui não é um perfume, mas é meio que um body splash, tá? Mas sempre que eu uso ele eu sou bem elogiado, tá bom? Pois bem, eu vou fazer esse tema de vídeo em 3, tá? Vou fazer primeiro de perfumes importados, nacionais e contratipos, tá bom? Para todo mundo ficar feliz, tá bom? Esse primeiro vai ser os meus mais elogiados e importados, tá? Eu tenho vários outros perfumes importados que eu sou elogiado Mas esses aqui em específico, sempre que eu uso, alguém sempre me elogia, tá? E primeiro eu vou falar aqui para vocês dos Hypnoric Poison, tá? Vocês já estão cansados de me ouvir falar desse perfume, porque realmente são perfumes muito bons E assim, sempre que eu uso ou Hypnoric Poison EDT ou EDP, eu sou muito, muito, muito elogiado O povo fala que eu estou muito cheiroso, que é um perfume muito bom, que perfume é esse? Então assim, são dois perfumes que realmente sou bastante elogiado, tá? Mostrei os dois, mas vale por um só, tá? Porque realmente é a mesma fragrância os dois, tá bom? Um masculino que eu sou bastante elogiado e ele é importado, tá? É o Animal, Animal for Men Ele é muito sensual, muito marcante, delicioso, com tabaco, com mel, bastante evidente, sabe? Patchouli Perfeito, muito bom, também sou bastante elogiado quando eu uso ele, tá? Outro perfume também que eu sou muito elogiado é o Lanouy 3O da Lancome Não tem como você não ser elogiado ou elogiada usando esse perfume Todo mundo gosta Todo mundo pergunta que perfume é esse, que perfume bom, que perfume marcante Lá no 3O é bomba de elogios com toda certeza, tá? Amo demais Sempre que eu uso eu sou bastante elogiado Um Body Splash que eu receio bastantes elogios com ele Não vou dizer que ele é um Body Splash, mas é um perfume corporal, sabe? Pra passar no corpo todo É o Chantuvip Rosé da Carolina Herrera Esse aqui que eu ganhei Ele é muito bom, gente Ele é em spray, tá? E realmente ele é muito elogiado quando eu uso Principalmente aqui em casa, amanhã sempre pergunta que perfume que eu tô usando Quando eu uso esse Body Splash aqui Que é muito bom, tá? Tanto ele quanto o perfume é muito bom Super, sou elogiado, tá bom? Outro perfume também da Ralph Lauren é o Woman Da Ralph Lauren Sempre que eu uso, alguém me pergunta que perfume eu tô usando Muito bom, aquele perfume floral, cremoso, com avelã Perfeito Adoro esse perfume, muito bom mesmo Um perfume também que eu sou bastante elogiado É o Scandal by Night Acho que é o segundo lugar que eu recebo mais elogios Tá? É o Scandal by Night Que é aquele perfume com bastante mel Bem cremoso, bem sensual, bem noturno Muito bom Sempre que eu uso também, sou bem, bem, bem elogiado Sempre me perguntam que perfume eu tô usando Que perfume é esse? Muito bom também, tá? Eu era bem elogiado ele quando eu usava no trabalho, tá? Todo mundo perguntava que perfume eu tava usando E era o Scandal by Night, tá? Muito bom E por último, não porém, não menos importante Gente, esse perfume aqui pode tá batido Todo mundo pode usar Todo mundo pode ter Algumas pessoas já estão enjoadas dele Você sente ele em tudo que é canto do país, do mundo, do planeta Mas É você usar ele E alguém te elogia Com toda certeza Pode ser o original Pode ser algum contratipo Pode ser algum inspirado Mas se usar esse perfume Essa fragrância em si Você vai ser elogiado Elogiada Com toda certeza, tá? Tô falando do La Vie est Belle Da Lancome Gente, esse perfume aqui É elogio na certa Porque ele é um perfume super equilibrado Apesar de doce Ele tem um atalcado Que dá um toque nele Elegante Um floral Que deixa ele sensual Gente, é um perfume Incrível Pode tá batido Todo mundo pode usar Todo mundo pode ter Mas é usar esse perfume E com toda certeza Pelo menos um elogio Você vai receber, tá? É perfeito, tá bom? Então, esses são os meus perfumes importados Que eu recebo mais elogios Usando ele, tá bom? Eles Aguardem para os nacionais E os contratipos Que são bastante elogiados também, tá? Então comenta aqui embaixo Se você tem algum desses perfumes Ou qual perfume Que quando você usa Você recebe muitos elogios, tá bom? Comenta aqui embaixo Para a gente saber E pegar essas diquinhas, tá bom? Um beijo A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau